Meu pai é eterno, eu em tempo de enlouquecer atrás dessa não, e ele em cima desse cavalo, dessa desse cavalo, não, você quer me matar? Ei de fé, pai, pior de cavalo é da fé, você não vai mais não, porque se esse cavalo, escute, o que foi isso? Você não vai mais não, você não vai mais, porque se esse cavalo desembestar, meu, ei de inferno, meu pai é eterno, ô, não vai mais. Vira o anão, vaqueiro, veja que canaiação, desça, porque aqui é longe, o samu não vem pra cá, desça, desça não, bucão. Como é, Luquinha? Por isso que eu tava sentindo catinga de um queimado. Catinga de quê? Não queimado o queimado, sério, vem, vai cá. É a mamãe, é a mamãe, é a mamãe. Ei! Meu filho, meu filho. Que puleira de um caralho, bicho. Ai, não vou te dizer sem barqueiro. Mulher, o cão, quando não vem, manda o secretário, viu? Ei, gato, oi, meu marido. Que menina que é o passadinho, velho? Agora é o cão, é, bicha? Jaca, zabe.